Teve acidente no Vale do Aço. Uma batida entre um carro e uma carreta deixou um morto e dois feridos no contorno rodoviário do Vale do Aço, no trecho de Coronel Fabriciano. A repórter Gisele Ferreira tem os detalhes dessa ocorrência. Vamos ver. Saulo, quando o corpo de bombeiros chegou ao local, encontrou dois ocupantes do veículo de passeio do lado de fora e o motorista Roberto dos Santos Pereira, de 51 anos, preso às ferragens. O carro seguia sentido o Vale do Aço e a carreta no sentido contrário. E tudo indica as informações no local que foram colhidas pelo corpo de bombeiros. O motorista do carro teria tentado desviar de um animal que estava na pista quando acabou colidindo contra a carreta. Ele ficou gravemente ferido, foi retirado das ferragens pelos militares do corpo de bombeiros e atendido pelo SAMU, que o encaminhou a um hospital daqui de Ipatinga. Mas ele não resistiu e morreu. As outras duas vítimas que estavam neste mesmo veículo tiveram ferimentos leves e foram levadas para um hospital de Coronel Fabriciano em estado clínico estável. O motorista da carreta nada sofreu. Esta ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral. Obrigado, Gisele.